E aí agora Deus eu tô com a cena vai vai o cachorro cê comprou é que raça peraí tá segura o copo tá aqui pô o copo esse é só o copo aqui visão só o copo bota água aqui na minha mão não eu estava obcecada passa 80% do meu tempo falando os outros 20% torcia para que alguém falasse por a vida o que aconteceu com comprei uma coxinha coxinha eu vou ser rica um dia vou trabalhar para sempre acertou miserável E aí E aí não, não, não não, não se for andar, a careca vai cair em toda a água, né, qual que é o segredo pra isso, pra você andar e essa água não cair ó, você vai pegar uma colher aí você vem, ó e vai tirando a água, tá vendo você vai tirando com muito cuidado, porque na hora que você for andar a água já não vai mais cair eu tô passada, chocada Meu Deus Gente, olha a melhor maneira de botar o celular pra carregar Encaixa aqui Coloca aqui Gostaram? Aqui é assim, cada mesa tem seu cachorro Esse é o meu Aquele é da outra mesa Aquele é da outra mesa Lá em cima tem outra mesa E aqui ele tá procurando É, já achou a mesa dele Já que chegaram podem ajudar-nos a descobrir o mistério O que é isso? Trompita, me decida agora, por favor Vamos subir daqui rapidinho e ver se ele tá chocando mesmo Diz que a gente arremeda, ele vem Vou arremedar aqui e ver se ele vai vir, né? Lá vem, ó E caralho E é dos grandes, mano O caramba Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus E agora? Meu Deus Meu Deus Meu Deus E agora? Eu cozinho porque minha mãe me ensinou Vem, mãe Eu cozinho porque minha mãe me ensinou. Vem, mãe! Eu ensinei a todas elas. Ninguém aprendeu merda nenhuma. Fernando, você vai me querer hoje? Não, hoje não. Só amanhã. Ah, então eu vou lavar só o pé, então. Nossa, Fabiana, de novo? Todo dia você só lava o pé? Ah, você não vai querer? Eu vou lavar só o pé, então. Ave Maria! Meu amor, sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não, o que eu tô vendo, não. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. A mãe nunca... É, aí, é. Que lindo, cara! Quem quer falar comigo? O seu pai. Oi, pai. Oi, filha. Seu pai tá... Seu pai tá gripado! Tchau, 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 tchau.